O bônus e o peta... Eu falei, a mulher ela sempre vai ser na sua frente, irmão. Enquanto você tá fazendo seu carrinho de rolemã, ela já tá na pole position com a Fórmula 1, com a Ferrari. Cara, relacionamento aberto é tipo assim, eu como só você, continuo comendo só você e você dá pra mim e pra mais outros, entendeu? É tipo isso que é relacionamento aberto. Você não vai conseguir competir com a mulher num relacionamento aberto. A menos que seja aquele estilo, tipo, se eu não me engano, acho que o Léo Lins e a Aline Mineiro, que ela trazer a mulher pra ele, entendeu? Que a mulher gosta de mulher também. Aí fazer trisal. Aí fazer homenagem, etc. que o dele é assim. Aí o cara ganha, porque o cara não vai... Porque provavelmente se ele não tivesse ela, ele não ia ficar com as minas, com as outras minas. Entendeu? Porque ela traz pro relacionamento. Porque ela traz, ele não ia conseguir pegar provavelmente. Só através dela que ele consegue. Só através dela, cara. Só através dela. Porque a mulher, cara... A mulher, ela... A pré-seleção torna o homem muito mais atraente, né? Se a mulher... Vamos supor, eu entro numa sala de aula e aí as mulheres me olham com um olhar. Certo? Ah, esse cara é um cara comum, etc. Se elas ficam sabendo de alguma maneira que eu saio com uma menina mais linda do que elas, cara, elas vão querer competir com essa menina e roubar o lugar dela e vão me achar atraentes também. As mulheres, elas disputam pra roubar um homem de uma mulher bonita. Entendeu? É da natureza delas. Cara, isso é pura verdade, cara. É a pura verdade. Isso é pura verdade. Eu já vi isso bem de perto. É a pré-seleção. Eu posso explicar isso brevemente. Eu tô falando bastante, muita coisa, né? Bom que você vai ter bastante conteúdo pra você cortar. Cara, o que acontece pra galera entender por que a pré-seleção é importante pra mulher? Certo? A mulher, ela tem um período só de ovulação. A ovulação da mulher é limitada. A mulher, acho que ela ovula até no máximo 40 anos. Certo? E não só isso, pra mulher é caro engravidar, demora. Demoram nove meses, certo? Então, se ela tiver um macho ali que ele já é um potencial reprodutor, porque outra fêmea o consolidou como, outra fêmea disse, ele é bom, ela já pula a etapa de não precisar qualificar esse cara. Esse cara, é que nem uma empresa. Vamos supor, eu vou fazer uma entrevista numa empresa. Certo? A empresa tá fazendo entrevista, tal, querendo saber sobre o meu. Chego e falo assim, ó, trabalhei na Google. Acabou. A empresa vai falar, não, você tá contratado. Já era, porra. Não quero nem saber de vocês, trabalhando na Google. É tipo isso. A mulher gostosa com o cara é como se fosse uma Google. A outra mulher olha e fala, cara, não preciso testar esse cara. Não preciso saber se ele é um bom reprodutor. Não preciso saber se ele é confiante. Não preciso saber muitos detalhes, porque ele tá com uma mulher gostosa. Ele já passou na USP, entendeu? E ela economiza tempo pra conhecer esse cara. Quanto menos tempo a mulher gastar pra qualificar o macho, qualificar o homem, melhor pra ela. Porque a janela de fertilidade da mulher é curta. Então, quanto mais melhor for a pré-seleção, mais ela otimiza a estratégia sexual dela, entendeu?